Fala aí galera, tudo bem? Nesse vídeo eu vou falar sobre o Black Ops em geral, em relação a alguns codes anteriores E se vale ou não a pena comprar ele, isso para novatos No próximo vídeo eu vou falar mais especificamente do multiplayer dele mais detalhadamente Não de uma maneira geral como será nesse vídeo Mas para quem ainda não comprou o Black Ops 2, mas já jogou alguns codes anteriores Essa é uma partida que eu fui bem mais ou menos no mapa Merchdown e Domination E vocês vão ver o que aconteceu O Valt está bem bugado desse jogo, o Valt está bem bugado, não tem QQ, não tem Final QQ Então está meio complicado, acho bom eles rejeitarem No próximo vídeo que eu vou falar se vale ou não a pena comprar para os jogadores mais experientes Eu vou falar sobre o que eu acho também que deve ser mudado O que está apelão, porque tem coisa apelão Apesar de ainda estar na primeira semana do Diogo, no início da segunda já O jogo tem muita coisa apelão E... Muita coisa não, mas tem algumas que irritam Eu vou falar sobre o que... Quais as vantagens e as suas vantagens Enfim, mas falando de uma forma geral aqui Para quem é novato, para quem está pensando em comprar o jogo Mas antes, olha a burrada que eu dei aí, cara Eu joguei o negócio e a partida acabou Eu não vi que estava acabando a partida Mas enfim Ele... É um jogo que vale a pena ser comprado E... A única relação, assim, que eu vejo que ele mudou No geral, em relação aos outros codes No geral, em relação ao gameplay É que dessa vez, mais do que nunca Você está sendo forçado a jogar pelo seu time Nos outros codes, você... Para ficar com um score bom Sair com um score alto Tu não era obrigado a jogar pelo teu time Tu bastava jogar por ti mesmo Jogar só por você Só pelo seu score Sem se importar com o seu time Sem se importar com a vitória Você via que, constantemente, nas partidas de MW3 e de outros codes Você via gente lá com scores altíssimos Tipo, 60 barra 10 Um score alto, cara É... Fazer alguns scores muito alto E meu time perdi em domination Em ground wide Entre outros E... Qual é a mudança disso? Ainda mais agora que é score streak E o que mais te dá ponto não é matar E sim cumprir o objetivo Você está sendo muito forçado a fazer o objetivo E além disso, você não consegue ganhar E ir bem numa partida de domination Sem estar no time bom Ou sem cumprir o objetivo E... Isso é bom Porque os jogadores são forçados a fazer o objetivo De que certo modo é bom Mas a minha opinião O que ficou ruim é que eles forçaram tanto isso Que agora numa partida de IT Deathmatch Praticamente tu é meio que obrigado A estar jogando com uma party Com os teus amigos em grupo Se comunicando Pra poder ganhar Pra tu poder fazer um score bom E mesmo assim A ideia é difícil de fazer um score bom É... Eu achei boa a ideia deles De fazerem um jogo Para o objetivo Pra que... Fazer com que os jogadores Se joguem mais pelo objetivo Do que apenas pra pegar Kills Achei isso uma ótima ideia Achei isso Boa iniciativa da Triarch E... Mas eu acho que eles exageraram Porque... Agora... No kickoff front, cara É uma disputa por dog tag Uma disputa pra ver quem pega E quem não pega dog tag E... É difícil agora Tu entrar numa partida de IT Deathmatch E ver um cara lá 30 barra... 3 40 barra... 7 O que... É difícil de se fazer Mas não era incomum No... No MW3 No MW3 Constantemente tu via a gente Fazendo muitas kills Em IT Deathmatch Tu via a gente pegando Tipo 3 ospreganas Numa partida de kill confirmed Um cara saindo da partida 60 barra 3 Isso era normal, cara Mas agora... Pelo fato de que Tu precisa fazer o objetivo Isso... É... Faz a diferença Porque... Ah... Não apenas tu vai ganhar o XP Pelo objetivo Mas tu ganha tanto XP Que quando tu pega um kill streak Um score streak Tu... Tu acha que tu já fez muita coisa Mas quando tu vê Tu não fez nada Tipo... Tu pega duas bandeiras Com uma kill Tu consegue pegar o... Praticamente um... O Hellstorm Missile Que é o Predator Com... Uma kill e um... Uma dog tag Duas kills e duas dog tag Tu já pega um UAV Então... Tá bem... Tá... Tá exageradamente Pelo objetivo Esse jogo E falando se você quer comprar esse jogo Pra quem é novato Pra jogar a campanha Vale a pena A campanha é bem boa A campanha desse jogo É... Eu já joguei algumas fases da campanha Não faço É só pra ter como falar dela mesmo Não pra jogar Porque eu não... Eu não sou muito fã de campanha no COD Mas vale a pena Isso tá bem legal E agora veja o bug do Valt Cara Eu... Fugi do cara que tava tirando E quando eu me joguei por aí Pra fugir A partida simplesmente Acabou Como se tivesse acabado aí E... Não ficou o resto da partida Que tinha alguma coisa Que tinha um... Algo bem interessante Que eu queria mostrar pra vocês Mas... Enfim Acabou a partida Mas eu vou deixar outra gameplay de fundo aí Enquanto eu falo Em relação a campanha Pra gente novato Que quer comprar o jogo E não ir pra jogar multiplayer Ou zombies Que eu vou fazer outro vídeo Falando zombies Quer jogar a campanha A campanha É aquele... É aquele jeito meio de Call of Duty mesmo É um jogo... É uma campanha muito Hollywoodiana Digamos assim Não é uma campanha realista Não é nada disso É uma campanha que mostra Cenas tipo assim Que o cara é muito foda O cara... O cara sai correndo no meio De um monte de gente E não morre É... Você não né O boot lá Dos seus amigos E é uma campanha bem boa É uma campanha emocionante Se tu entender O que tá acontecendo nela Se tu entender a história Se tu tiver entendido O Black Ops 1 principalmente Tiver zerado a campanha dele Você vai gostar Você vai entender Muita coisa da história E sim Vale a pena Comprar o jogo Pra jogar a campanha Apesar de ser uma campanha curta Pra jogar zombies Também vale muito a pena Outro vídeo Falando sobre zombies Com o pessoal Do Extreme Kill E o multiplayer É o próximo vídeo Eu acho Que é o próximo vídeo Se não Depois do próximo Então é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se quiser ajudar Clica no like Favorito E até o próximo vídeo Falou